Oi galera, tô fazendo maquiagem, como sempre né, eu nem fiz maquiagem ainda, o Lucas tá aqui, dá oi Lucas Salve, salve família Ai Lucas Ai vem, a gente tá indo pro centro, fazer a maquiagem aqui bem rapidinho E a gente vai pro centro agora, fazer resolver os problemas E é isso Ah, eu não mostrei o nosso ovo pra vocês ontem, mas pra eu chegar em casa, eu mostro pra vocês Tá bom? Beijo Oi gente, a gente já foi no centro, pagamos as minhas contas, né, que eu tinha umas contas pra pagar, a gente pagou umas contas E agora a gente tá... Tipo, a gente tinha que passar na lotérica, pagar uma conta na lotérica Mas como na lotérica tinha muita gente, a gente tá indo na lotérica do bairro do Lucas Pra ver se tem pouca gente pra gente conseguir pagar os nossos boletos Aí eu ia comprar uma cobertura brilhante pra esmalte Porque eu tô sem, então não tem como eu fazer a unha, né Aí eu comprei isso aqui Eu vi só que é super secante, entendeu, da Anitta Paguei 12 reais Aí eu cheguei no carro, comecei a ver e percebi que não era o que eu queria Porque eu queria tipo um... tipo uma base, sabe Pra passar depois da esmaltação pra secar Pra secar e pra dar brilho, entendeu E aí eu cheguei no carro e percebi que não era isso aqui que eu queria Aí eu voltei lá pra trocar e não troquei porque não tem E aí eu fiquei com isso aqui mesmo, hein Entendeu? Fiquei com isso aqui mesmo Dinheiro perdido, né Não é muito perdido porque isso daqui, ó É um super secante, é tipo um óleo, sabe Passa depois do esmalte pra ajudar a secar Mas eu queria cobertura brilhante, é isso aí Agora a gente tá indo na lotérica do bairro do Lucas Pra ver se a gente consegue pagar os outros boletos Se a gente conseguir, maravilha, né Mas se a gente não conseguir, também tá ok Mas eu espero que a gente consiga Porque eu preciso pagar os boletos Gente, hoje a gente vai num restaurante Um mês, em um restaurante Um restaurante que eu considero o melhor restaurante que eu já fui na minha vida Porque, pô, é muito bom Além de ser bom, é barato É lá no... Restaurante Penha Penha de Pau Lopes Tá com sono? Tô E é isso, gente É muito bom esse restaurante Eles cortam a carne na hora, sabe Tem bastante opção de comida Já tô ficando com fome Falou em comida, ela se anima O Lucas também tá com fome Também quer comer É, mas antes de ir, a gente tem que ir resolver uns problemas Nossa, tá começando a chover, gente Uns bagão de chuva Bagão? Tá começando a chover bastante É isso aí, gente É isso aí, gente, entendeu? Fazer o quê? Então, é o preço, né? Muito caro é pra uma calça, mas é... Hoje em dia, nos dias de... Exato Nos dias de hoje Hoje em dia, as coisas... É, esse é o preço que a gente paga Então, resolvi comprar E é uma calça Não é nem pra mim sair É uma calça pra trabalhar, tá? É mais confortável O jeans dela é mais fininho Ela tem elástico na cintura E aí é mais confortável E é tão melhor, né? E é isso Gente, estamos indo comer agora Almoçar E eu tô morrendo de fome Morrendo de fome Tô com muita fome E a gente tá indo lá comer agora E é isso Tô muito animada pra comer Porque eu tô morrendo de fome Com certeza o meu prato vai ser desse tamanho aqui, ó Entendeu? Da fome que eu tô Vou pegar a comida... Vou deixar todo mundo sem comida O meu churrascão lá já era Eu tô com fome, gente Não tomou café Eu comi só dois pão de queijo De manhã Só dois pãozinhos de queijo Agora eu vou curtir a viagem Ih, não, não tá pausando aqui, ó Não tá pausando Ih, não tá pausando, gente Deu ruim aqui, tá? Ó, gente, esse aqui é o restaurante que a gente vai Que é muito bom Gente, essa árvore aqui tem um milhão de anos Um milhão Um milhão Um milhão Um bilhão Um trilhão Um trilhão Olha que bonito, gente Muito bonito aqui A árvore é bem antiga mesmo Deve ter uns... Cento e não Eu vim aqui quando era criança Eu vim aqui quando era criança É pequenininho Acho que eu tinha uns 10 aninhos Não, 13 Eu vim aqui Então eu tenho 24 Ó, folhinho Eu tenho 24 Agora façam as contas Mas ela tem bem mais, tá? Ela tem bem mais do que isso Eu não sei quantas anos ela tem Mas enfim Se alguém souber, comente aí no vídeo E agora a gente tá... Então, moça... Eu tô com fome, né? Depois eu filmo o nosso prato Pra vocês Bora Ó, gente, o nosso prato Esse é o meu Tem um monte de carne, né? Ignorem Esse é o do Lucas Olha ali, ó Olha só a montanha E a gente vai comer copa Tomar copa E aí, gente? A gente comeu A comida tava muito boa, como sempre A gente comeu bastante Eu não comi tudo Sobrou bastante Não, sobrou bastante Não, mentira Sobrou um pouquinho E o Lucas comi Sobrou um pouquinho também A gente não comeu tudo Sobrou um pouquinho E é isso Metade do prato Daquele ficou no prato Metade da comida Ficou no prato É, mentira, gente Meu Deus, é brincado Metade do prato Ficou no prato Isso aí, foda, hein? É Enfim É... E aí, gente Continuando É... No restaurante da Penha Aconteceu uma coisa Tipo assim Chegou um carinha lá Que é morador de rua Aí ele entrou No restaurante Pediu comida A gente achou Que eles não iam dar Porque eles ficaram Tipo passando de um pro outro Um pro outro E ninguém sabia resolver nada Mas no final Eles deram E a gente achou isso Bem legal Da parte deles, né? Porque eu não sei Se é todo restaurante Que dá comida Pra pessoa de rua Achei bem legal Da parte deles Eles fizeram Uma marmita Pro morador de rua Altas marmitas Morador de rua Comer super bem Coitado Botaram até batata frita Negócio bem caprichado Tadinho Ele ficou feliz da vida Gostei Achei bem legal Da parte do restaurante Agora é mais do que Nunca recomendo Vocês a comer lá Gostei bastante disso Lucas tá aí do meu lado Salve, salve Família Comerador de rua Comer o melhor que a gente Comer o melhor que a gente Tadinho Comer o churrasco Batata frita Arroz, feijão Altas marmitas Macarrão Ih, pegou um monte de coisa Tá bom Que bom Tadinho Certo, ele ficou feliz da vida É isso, gente Tô um pouco cansada Agora vou pra casa Com a Lucas Descansar Vamos lá pra casa Eu acho que vai chover hoje Aí a gente vai mostrar ovo Mostrar ovo pra vocês Porque a gente ainda não mostrou ovo Mostrar ovo? Ó o que tanto a moça Tem umas duas motos Achei que havia mais Mas é só duas Não, porque tem mais na frente E é isso Agora tô indo pra casa Olha lá Gente, esse aqui Foi o ovo Que eu comprei Eu e o Lucas Olha o tamanho Desse ovo Olha o tamanho desse ovo Meu Deus Ele é muito grande Maior que tinha 500 gramas A minha unha caiu Depois de encolar 500 gramas Olha o ovo Gente, eu tô doida pra abrir Hoje é sábado Véspera de Páscoa E o Lucas não quer Deixar Eu abrir o ovo Não Só na Páscoa Ele não quer deixar Eu abrir o ovo, gente Só na Páscoa Viu Vai dar mais emoção Porque a Páscoa É domingo Dá um beijo Gente Só pra vocês Eu tô acabada, tá Acabei de usar um produto Pra tirar Minha maquiagem Eu comprei o produtinho Da Francine Elk Pra tirar A maquiagem E gente É a melhor coisa Que eu já usei Pra tirar maquiagem Na minha vida Sério É a melhor coisa É muito bom Mas enfim Olha o tamanho do ovo Olha isso aqui É maior que a minha cabeça Gente Olha isso aqui É maior que a minha cabeça É muito grande O que eu sou louca A gente não vai dar conta De comer tudo A gente vai dar conta Entendeu? Eu pelo menos vou dar conta É incrível E é isso Agora eu vou mostrar O produto que eu usei Pra tirar maquiagem Olha só Que perfeito Que tá no meu rosto Vou mostrar pra você Qual foi o produto Que eu comprei Esse aqui foi o produtinho Que eu comprei Pra tirar a maquiagem Ele é Cinquenta e poucos reais Muito bom Sério Meu Deus É muito bom Ele tira muito A maquiagem Ele tira tanto Que não fica nem borrado Não fica nem vestido De maquiagem Não fica nada Nem um pouquinho De maquiagem Não fica Ele tira tudo Muito bom E a mãe do Lucas Deu essa caixa De bombom pra nós O Lucas tá ali Cara de sono Acabado Como diz a irmã dele Ele tá que nem Um traficante Com essa barba Um traficante Não É um terrorista É Terrorista Ele é feio Eu tô ótimo Parece uma cabra Gente, olha o meu look Tô com uma calça flare Com essa blusa da Shane Minha capinha de vaquinha Ignoram a bagunça lá atrás Acabei de tomar um banho No meu cabelo Um look bem básico Entendeu? Tirando a blusa Que é bem Olha o Lucas Ixi O Lucas passou lá atrás Tirando a blusa Que é bem Tá Mas É isso aí Esse é meu look Comenta se vocês gostaram E da minha capinha de vaquinha Que eu comprei na Shane Essa blusa eu comprei na Shane Essa calça eu comprei Na lojinha da minha cidade É isso